olá pessoal sejam bem vindos ao canal tudo tranquilo com vocês comigo tudo tranquilo 100% maravilha mesmo mostrando pra vocês hoje as plantinhas olha essa aqui é um lambari bem vermelho que fica no sol exposto aqui no sol fica bem vermelho ele pode ser cultivado no sol ou na sombra também né e aqui estão os cactos, cactos e suculentas hoje vai pegar um pouco de sol hoje é um domingo de sol bem legal então vai vai pegar um pouquinho de sol mas vou mostrando pra vocês aqui estou começando no caso tem poucas plantas mas já estão bem bem bonitinha estão sendo adaptadas ao sol né essa aqui mesmo tem até um mudinho ali deixa aí depois eu faço uma muda tem uns cactos aqui olha aqui o orelha de mica tá vindo eu gosto de botar o dedinho ali a outra já tem uma aqui tá vindo outra tá no sol pleno esse aqui tá devagar não nada ainda e tentando fazer uma mudinha de patinho de urso nome popular né popular não nome científico poucos não sei cacto tá aqui o dedão aqui para baixo tem uma tem outras plantas abacaxi roxo e já vou deixando algumas algumas latas aí que eu vou fazendo vasos aqui sabe como é que é um vaso tão caro pra caramba às vezes o vaso é mais caro que as próprias plantas e ainda não aqui é o meu xodó o rabo de macaco esse é o meu xodózinho essa planta pessoal queria falar uma coisa pra vocês essa semana aqui no sul que deu uma chuva arada pra caramba e a gente essas plantinhas aqui ficam expostas ao sol e a chuva eu tava até com medo que muita chuva né mas não é isso aí se elas estão na rua tem que acostumar com a chuva e acostumar com o sol deu certo o substato também que eu fui aprendendo a fazer aí deu certo ninguém aprende nada sozinha tem como no canal e tem como fazer claro que tem vários vários outros tipos de mas o que eu estou fazendo pelo menos aqui no sul tá dando certo aqui para minhas plantas olha essa aqui ó bonitinha essa aqui era bem pequenininha bem pequenininha tá até brotando ali ó aqui é uma oristacha tá passando um avião aí vai fazer um pouco de barulho aqui ó deixando aqui que tem bastante muda fazendo bastante mudinha aqui ó e tá dando certo ali ó tá dando certinho aqui ó aqui ó vamos ver se eu pego ali bem certinho né ó tá dando certinho aqui pra baixo obrigado esse cacto aqui não tá desenvolvendo muito vai entender esse aqui é aquele que fica hiper grande o como é que é o nome desse aqui mesmo que eu até me esqueço sempre é alfinete de Eva esse aqui fica enorme aqui essa aqui é a orelhinha de Shrek tá se adaptando ao sol tá até ficando com as bordinhas vermelhinhas eu tinha aqui a Jade mas botei pra dentro de casa não tava muito se adaptando a Jade aqui tem outras plantinhas aqui ó é o esqueci o nome agora da uma flor bonita ai cabeça não ajuda como é que é o nome dessa aqui calanchoe tem de várias cores tem branco vermelho rosa amarelo agora eles vão começar a dar flor a hora que tiver eu vou pegar e mostrar pra vocês tá pessoal e aproveitar aí aí chegamos aos 200 inscritos obrigadão a vocês aí show de bola mesmo esse era o videozinho de hoje espero que eu tenha ajudado vocês aí se quiser comentar alguma coisa aí então fiquem à vontade aí e já agradecendo a vocês aí muito obrigado até o próximo vídeo